Oi mocinhas e mocinhos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no quarto, minha mãe e meu pai estão aqui no jornal Enquanto meu cabelo seca, vamos falar de algumas coisas O que vocês fazem durante a semana? Coloque aqui embaixo nos comentários E dá, ó, 100 mil likes Por favor Até mais! Era só isso, adeus!